E aí galera, beleza? Balrog aqui de novo e no vídeo de hoje vamos fazer uma análise e review do Open Country. Vem comigo! E se você gosta de review de jogos, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, assim você não perde mais nenhum conteúdo nosso e ajuda muito no crescimento do canal. Open Country é um jogo que simula uma pessoa que se cansou das grandes cidades e empregos estressantes e quer viver ao ar livre. O jogo foi desenvolvido pela Fun Labs e publicado pela 505 Games. Eu já estava de olho nesse jogo por um tempo e pelas poucas imagens e vídeos disponíveis antes do lançamento eu previa que seria uma mistura de jogo sobrevivência com alguns aspectos de caça e pesca envolvidos, o que me chamou muita atenção na época. Porém, depois de um adiamento do lançamento, eu confesso que eu fiquei um pouco com o pé atrás e as minhas suspeitas se concretizaram quando o jogo lançou. Vamos lá! O jogo não tem opções gráficas. Cara, se fosse um jogo indie bem simples, eu até entendo não existir a necessidade de opções gráficas para o jogador. Mas poxa, com a qualidade gráfica que esse jogo oferece, tinha que ter sim. É uma coisa básica o jogador poder ajustar o jogo para melhorar a experiência dele dentro do jogo. A qualidade gráfica do jogo é intermediária, conseguindo uma boa balança entre leve e bonito sem pesar tanto para os computadores. Tem algumas texturas no fundo da vegetação que quando movemos o personagem, fica parecendo que tem uns blocos com umas sombras esquisitas. Eu não sei se isso é um bug ou se é para ser assim. Eu vou supor que é um bug e que será corrigido, coisa que é normal no lançamento de jogo. A interface do jogo não é muito intuitiva, muita mecânica de clica aqui e clica lá e depois barra de espaço, eu acho que dá para fazer algo mais fluido nesse sentido. Logo antes de começar a sua aventura, o jogo nos oferece uma customização de personagem. Porém, essa customização é muito básica e já existem jogos até mais baratos que oferecem customização bem melhor do que a desse jogo. A tradução do jogo até onde eu joguei está bem tranquila, eu vi um erro ou outro, mas nada que impedisse o progresso do jogo, isso se arruma facilmente com updates. As missões, além de um pouco confusas, ocasionam alguns bugs ao passar por elas e o mapa sempre mostra a sua bússola, o ponto de origem. Isso pode confundir muitos jogadores e eu já presenciei bugs na bússola onde mesmo parado, o ponto se movia na bússola de um lugar para o outro. O ponto forte desse jogo, a música de fundo combina muito bem com o estilo desse jogo, é uma pena que não podemos deixar ela tocando mesmo que fosse bem baixinho, enquanto a gente joga e anda pelos mapas. Mas ao mesmo tempo, precisa fazer um balanceamento de som de algumas coisas, tem coisa que está muito alto no jogo sem necessidade. A voz do personagem principal é boa, mas não condiz com a aparência dele dentro do jogo, essa voz aparenta ser de uma pessoa mais velha e o modelo gráfico que o jogo oferece não combina com ela, mas não deixa de ser uma voz boa. A movimentação dos personagens é um pouco atrapalhada, basta um tronco dos pequenos ainda na sua frente e você não consegue passar por cima somente andando, você tem que parar, desviar ou acabar pulando ela. Isso poderia ser corrigido. Um ponto fraco desse jogo é que boa parte dos animais tem a mecânica de toca. Se você faz muito barulho, eles entram na toca e somem. Eu entendo por exemplo um coelho, um tatu fazer isso, mas um bobcat, uma raposa, eles iriam acabar correndo primeiro e depois entrariam num buraco para se esconder se fosse o caso. E fica bem nítido a quantidade de buracos iguais que você passa perto. A desenvolvedora perdeu uma oportunidade aqui de fazer o certo e deixar o jogo mais realista. Outro ponto fraco é a mecânica de tratamento a feridas e contusões. Você simplesmente abre o menu saúde, seleciona a ferida, seleciona o tratamento, aperta a barra do espaço e o jogo te fala. Você está em perfeita saúde. Para um jogo desse, o mínimo era para ter uma animação do personagem passando aquela bandagem nele mesmo, mas não tem. Andar de quadriciclo nesse jogo é realmente uma aventura. Eu não sei se foi só comigo, mas a sensibilidade de você virar o quadriciclo é muito alta. Qualquer toque ele quase te joga para um dos lados e você pode andar sem se preocupar com o quadriciclo na água direto. Então eu acredito que esse quadriciclo nesse jogo é anfíbio. Mecânica de caça. Primeiramente, ao mirar a sensibilidade, fica bem baixa. Você pode dar quantos tiros você quiser no animal, com qualquer arma. E ao recolher, você sempre ganha carne e couro, nada mais. Nem para dar algum tipo de troféu para você poder vender depois na loja ou algo assim. Uma mecânica muito fraca e rasa. Alguns animais estão muito desproporcionais ao seu real tamanho. Eu me assustei várias vezes achando que era um lobo que ia me atacar, mas era um bobcat ou uma raposa. Outro ponto fraco são os animais voadores nesse jogo. Eles simplesmente ficam voando em círculos. Você pode correr perto, você pode atirar em um deles. Eles não fogem, eles continuam lá rodando em círculos. Eu não sei como que a desenvolvedora achou isso satisfatório e deixou lançar o jogo com os patos desse jeito. A mecânica de sobrevivência, quando você faz o tutorial, ele te ensina a fazer uma cabana e uma fogueira. Ensina também a cozinhar os alimentos. Essa foi a única vez que eu usei isso. Depois, eu andando pelo mapa pegando as frutinhas que estão no meu caminho para as missões, meu personagem não passou fome. A sede, poucas vezes eu precisei pegar água. A frutinha também restaura um pouco. Resumindo, de novo, uma mecânica bem fraca e rasa. Uma coisa que eu não entendi, toda missão você tem que entrar no mapa, fazer a missão e voltar na cidade. Nesse meio tempo, você pode descansar no seu carro. O que tira a necessidade da cabana? Se a ideia do jogo era ser uma pessoa ao ar livre, por que essa dependência de ficar voltando para a cidade? Será que eles não pensaram nisso? Antes do jogo lançar, eu acredito que faltou muita informação e explicação de qual é a identidade do jogo. Ele é de sobrevivência? Ele é de caça? É sobre o enredo das missões? Isso fez criar muita expectativa errada nas pessoas que compraram o jogo. Isso e tudo que eu citei se reflete nas notas do jogo, que até a gravação desse vídeo, estão negativas na Steam. Eu não recomendo o jogo mesmo se ele fosse 30 reais. A desenvolvedora tentou chamar a atenção de diferentes estilos de jogo e no fim não se destacou por nenhum deles. O que mais me impressiona é que a desenvolvedora Fun Labs foi criadora e desenvolvedora da franquia Cabelas, em nome da Activision. Essa franquia é muito conhecida por jogos de caça e também foi desenvolvedora do jogo Stranded Deep, um ótimo jogo de sobrevivência. Como que após desenvolver esses jogos de renome, eles acharam que o Open Country agradaria o público? E você, qual que é a sua opinião sobre esse jogo? Deixe aqui nos comentários, vamos debater sobre isso, mantendo o respeito sempre. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, uma ótima semana a todos e até a próxima. Tchau!